OI TURMA! TURMA! Oi galera! Bora aqui pra mais um vídeo aqui, turma! Hoje tem São Paulo, hein, turma! Hoje tem tricolor na copinha, mano! Bora, turma, falar de São Paulo! Muita informação aí, carai! Eu não entendo, porque... Se eu esticar aqui, peraí... Por Deus que eu não entendo! Ah, mano! Tem que comprar doido e light mesmo! Bora, galera, falar de tricolor! Opa! Bora, turma, falar de São Paulo, mano! Tem mais informação do Soteudo, parece que o Soteudo rescindiu o contrato lá com o time dele lá no Canadá lá! O São Paulo atrás do atacante do Juventude! A gente vai sonhar com o Soteudo e acordar com o sorriso! Ontem eu falei do zagueiro que o São Paulo tava trazendo que ia melar por causa de um... Que ele tá respondendo um negócio na justiça e parece que melou mesmo, parece que o zagueiro não vem mais! Bora falar sobre isso e muito mais! Turma, agora no canal do Louco São Paulino! Ei, jogador que jogou com o São Paulo, que jogou com o Rogério Senne, quer voltar pro São Paulo, ligou pro Rogério, mano! Vou falar pra vocês quem é esse jogador também, galera! Bora! Se inscreve no canal, ativa o sininho e taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo aí, mano! Eu não sei porque que fica a sombra aqui! Por que que fica escuro aqui, cara? Eu já arrumei a luz, já fiz de tudo e não consegue, caralho! Porra! Que saco, mano! Ô caralho! Se inscreve aí também, porra! Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, turma! Deixe seu comentário aí, que é importante, beleza, mano? Até o Alário também, né, mano? Surgiu a formação do Alário no São Paulo! Quem que é Alário, cara? O São Paulo monitora todo jogador do mundo inteiro, né? Quem que é Alário? Puta que pariu! Parece que o cara joga no bairro Leverkusen! Galera! O... Tá surgindo várias informações aí sobre o Soteldo! O Toronto e o Soteldo entraram num acordo lá, parece que eles rescindiram o contrato, né? O Soteldo parece que tá livre no mercado, o Toronto vai pagar 16 milhões que deve pro Soteldo lá! E o Soteldo tá livre no mercado! Só que o Toronto tá querendo um jogador do Tigre, do México, salcedo! E parece que tá querendo envolver, antes dessa rescisão de contratos, se tudo der certo, tá querendo envolver o Soteldo nessa negociação! Então pintou o Tigre do México aí, nessa parada aí! E tá surgindo informação também, o SPFC, o site SPFC Terra, falou... Net Terra não, SPFC Net, falou que o Flamengo também fez uma proposta pro Soteldo, que já foi desmentido pra alguns setoristas do Flamengo, que o Flamengo não tá atrás do Soteldo, mas o SPFC Net falou que o Flamengo fez uma proposta! A não ser que do nada aí o Flamengo mesmo faz a proposta e o Soteldo vai parar lá no Flamengo! O negócio é o seguinte, turma, o São Paulo não vai entrar em leilão não, mano! O SPFC já avisou, o SPFC tá pessimista, o negócio do Soteldo eu já desencanei também! Eu já nem quero mais que essa praga venha não, mano! Nossa Senhora! Tá muito caro, os valores são muito altos, parece que os empresários do Soteldo e o Soteldo não querem abaixar a pedida! Os caras querem um milhão e meio mesmo a partir do segundo ano de contrato! São Paulo falou que não aumenta! Então, a não ser que venha uma oportunidade de mercado e o São Paulo feche com o Soteldo! Senão, o São Paulo por enquanto tá com o mercado fechado, as contratações, tá certo? O André Hernan falou que por enquanto o São Paulo tá fechado com contratações! Tem um atacante do Juventude, já que eu vou falar, tem ele também! Puta que pariu, cara! Tá certo? Aí, galera! Aí tá certo! Então, vamos ver o negócio do Soteldo ainda, tá dificultando muito! O Soteldo que tava 99,9% certo, teve uma reviravolta, então ele não deve jogar no São Paulo, turma! A não ser que tenha uma reviravolta aí e o São Paulo resolva... O Soteldo abre a mão de algumas coisas e ele venha jogar no São Paulo! Mas ficou difícil e ele que tá recidindo o contrato com o Toronto! O São Paulo vai dar um prazo até amanhã! Se amanhã não resolver, o São Paulo desiste oficialmente do Soteldo! Tá certo, turma? O São Paulo tá atrás do sorriso do Juventude, galera! Já teve atrás dele, né? É 7 milhões de reais, custa o sorriso! O São Paulo tá me mentorando! Procurou saber sobre situações do sorriso! Não conheço, nunca ouvi falar! Parece que no jogo do Morumbi aqui, São Paulo do Juventude, que foi 3 a 1, se não me engano... Ele fez o gol do Juventude, mas eu não lembro dele não, mano! Mas o São Paulo tá interessado nele e além dele, o Alário, mano! O Alário é um atacante que o Palmeiras tava fechando com ele e parece que o São Paulo entrou no meio da jogada! Aí não dá pra entender, né? São Paulo tem dinheiro ou não? Do nada surgiu dinheiro do São Paulo! São Paulo não tem dinheiro! São Paulo tá quebrado! Porque esse dinheiro que tá pra investir no Soteldo, dá pra trazer um outro cara! Pode ser que é esse Alário? Não sei, mas já desmentiram a informação! Não tem nada disso! São Paulo não entrar em Alário porra nenhuma! Alário é meu peru, rapaz! Tá certo? Surgiu a informação agora! Esse Alário, ele jogou no River Plate! Ele ganhou o Libertador em 2015! Ele deve jogar no Palmeiras, galera! O Palmeiras tá negociando com ele! Do Bayern Leverkusen! Tá certo, turma? Então o Soteldo ficou difícil! O Flamengo... Surgiu a oportunidade do Flamengo, né mano? Que o Flamengo tinha um interesse nele, mas parece que não vai não! Você viu lá o treinador do Flamengo que foi até ponto B ou menos! Não vai durar! O Campeonato Carioca! Esse treinador do Flamengo não dura o Carioca, irmão! Não dura o Campeonato Carioca! Ele põe ponto biométrico! Ponto digital! Pra bater ponto no jogador! Ah! O jogador brasileiro é vagabundo, rapaz! Jogador brasileiro... Eu até acho certo! O jogador brasileiro ganha muito! Tinha que cumprir regra! Mas não cumpre, mano! Aqui no Brasil é outra parada! Os caras tem que se adaptar de acordo com o que acontece aqui! Não os caras tem que se adaptar a eles! Eles tem que se adaptar... Eles vêm de lá pra cá e tem que se adaptar o que acontece aqui! Não eles trazem de lá pra cá, rapaz! Tá certo? Botou treino 8 horas da manhã... Vai rodar rapidinho, mano! O Paulo Souza! Tá certo, turma? O... Outra coisa, galera! O Lucas Ribeiro... A negociação deve estar melada, galera! O cara tá... Teve um BO dele aí... Vazou um vídeo dele no Instagram... Que ele teve uma relação com a menina de 14 anos... Ele mais um amigo... Eu não vou entrar nesse mérito aí... A galera desceu o pau nele... Cancelaram ele ontem lá no Twitter... Um monte de páginas cancelando ele... Até setorista do São Paulo falando... Jornalista... E o São Paulo parece que desistiu da contratação desse zagueiro... Que tava praticamente certo! Tá certo, mano? Lucas Ribeiro não deve mais jogar no São Paulo, turma! Tava praticamente certo a contratação dele... E o São Paulo não deve mais trazer ele... Galera, o ex-jogador de São Paulo... Que jogou com o Rogério no São Paulo... Foi campeão do São Paulo na Sul-Americana... Pediu pro Rogério pra voltar pro São Paulo... O Osvaldo... Larga a mão, hein, mano? Se o Rogério não quis o Pato... O Pato é melhor que o Osvaldo... Vai querer o Osvaldo? Pelo amor de Deus... Precisa de cara nova o São Paulo... Precisa de cara nova... Não esses caras que já jogaram no clube... Tá certo? O Osvaldo falou que aceitava pedir... Um salário simbólico no São Paulo... Gostaria de voltar pro São Paulo... Mas não obteve resposta... E não deve voltar pro São Paulo... O Osvaldo... É o ponta de velocista... Que o São Paulo tá precisando, né? O Osvaldo tentou... Pediu pro Rogério... Há três, quatro dias atrás... Ele ligou pro Rogério... Pra pedir o retorno do Rogério... Mas eu acho que o Rogério... Não curtiu muito... Tá certo, turma? Que mais, galera? Que mais? Oi, T aqui... Quer ver? É... O Alário... Ah, já que eu vou falar um negócio aqui... Agora que eu lembrei, mano... Lembrei... O Sorriso então... Sete milhões... Tá certo? E o Wagner Ribeiro agora... Virou mãe de nada, mano... O Wagner Ribeiro... É... Empresário do Igor Gomes... Deu entrevista agora... Acho que no Sport TV... Agora no... No GE... E falou que em junho... No meio do ano... O Wagner... O Igor Gomes vai receber... Proposta... Ele virou a mãe de nada, né? Falou que o Wagner Ribeiro... Ele tava com a proposta na mão do Real Madrid... Ele tava indo viajar lá... Pra conversar com o Real Madrid... Mas que rolou a pandemia... Deu o Real Madrid... Não conseguiu... Não pôde... Negociar com ninguém... É um bosta, né? É um empresário... Tem um jogador... É um lixo, cara... Tem um jogador... É... Mas ele tá certo, né, mano? Ele não vai... É... Ele não vai... Ele não vai... Diminuir a mercadoria dele, né, mano? É um produto dele... Então ele tem que botar o produto dele lá no alto... Pra vender, né? Ele tem que elogiar mesmo... Mas que esse produto dele é uma bosta... É um lixo de jogador... É, né, mano? Tomara que venda... Eu não vejo a hora que esse bosta... Saia do São Paulo... Esse tal de Igor Gomes... Esse lixo de jogador... Tomara que venda... Esse lixo... E eu quero ver o Rogério Senna... Botar ele pra jogar, né, Rogério? O Cé que bota ele pra jogar... Com o Patrick... Nicão... O Alisson... O caralho... A4... Quero ver se você vai botar Igor Gomes, você vê... Só falta na estreia do Paulinho... Se o Rogério começar com o Igor Gomes no time... E outra coisa... Essa parada do Wagner Ribeiro... E fica de olho nele, Rogério... Que ele vai pressionar o C... Pra botar ele pra jogar, hein? Ele fez isso com o Fernando Diniz... Então não vai na onda desse bosta, não, rapaz... Tá certo esse empresário de bosta aí... Tá certo esse empresário... Esse jogador... Deu uma merda, cara... Tomara que venda mesmo... Venda logo essa bosta de jogador... Tá louco, rapaz... O Wagner... Virou mãe de nada agora... Falou que... Vai receber proposta logo, logo... Pro Igor Gomes no meio do ano... Tá certo, turma? O Atlético Mineiro fechou o treinador... O Mohamed Turco lá, né, galera? Ah, o Pablo, turma... O Pablo... Sabe por que o Pablo não quer sair do... Ele não quer sair... Ele não quer ir pra ir do time... Nem pro Santos aqui ali... Porque ele tá com medo de desfazer dos negócios dele... Que ele tem... Que ele virou empresário em São Paulo... Ele tem negócios... O Pablo, eu quero que você foda os teus negócios... Tomara que o teu negócio é tudo errado... Tomara que o funcionário teu rouba você... Tomara... Tomara que rouba você... Tá certo? E meta a mão no caixa das tuas lojas lá... Eu quero que você foda... Que você tem... Que você tem... Empresa em São Paulo, rapaz... Eu quero que você... Cada dia você não quer sair de São Paulo, louco... O pai dele também falou... Que agora parece que ele quer ir pro Atlético Paranaense, mano... O São Paulo topa logo negociar ele com o Atlético Paranaense... Parece que o Atlético Paranaense... Surgiu informação agora... Que topa pagar o salário dele 100%... Só que o São Paulo quer um dinheiro pelo empréstimo... Porra, São Paulo... Não vai ter dinheiro... Já perdeu o dinheiro com esse lixo... Já perdeu o dinheiro com esse lixo... Só o tanto que vai economizar não pagando o salário dessa bosta... Quero que foda-se o Pablo... E os empresários e os empreendimentos dele em São Paulo, rapaz... Quero que foda-se... Ué... E agora... O Belezão quer ficar de São Paulo... Porque ele tem longe de São Paulo na cidade... Tá com medo de... Ah... Vai cagar, rapaz... Se fuder o C, rapaz... Tá certo, turma? Tá louco, rapaz... Vai cagar, rapaz... Ah... Pelo amor de Deus, rapaz... Eu perdi aqui... Wagner Ribeiro... Falei... Hoje tem São Paulo na copinha, turma... 9h45 São Paulo e São Bernardo... Amanhã na emanda... Os react... Por ser tricolor na próxima fase... Se empatar é pênalti... Vai ganhar hoje o tricolor... São Paulo e São Bernardo... Hoje... 9h45 da noite... Transmissão da Esporte TV... Pela copinha... Beleza, galera? Bora pro momento... Tamo junto, mano... Bora pro momento... Tamo junto aqui, galera... Um abraço pra galera do Instagram... Sérgio Rodrigues... E pro... E pra mãe dele... De São Carlos... Um abraço, Sérgio Rodrigues... Tamo junto, mano... Um abraço pra sua mãe aí... O Kermerson32... Ele recomendou pra galera... Comprar o antigripal... Tefu... Tefu noite... Tefu dia... Pra galera comprar o... Antigripal... Tefu noite... Tefu dia... Chama Tefu... Tá louco... Antigripal... Tefu noite... Tefu dia... Tá certo, galera... Vai lá... Um abraço... O Kermerson32, mano... O Gringo de Favela... Um abraço... O Gringo de Favela... Tamo junto, mano... Saudações Tricolor... A Bianca Parize... Um abraço... Bianca Parize... Saudações Tricolor... O Cauã Nogueira... Valeu, Cauã Nogueira... Tamo junto... O João Pedro... João Pedro... Meu parceiro... Meu primo de Campinas... Um abraço pra Sandra... Pro Geraldo... Pra Maria Eduarda... Pro Teofanes Pedro... Pro Bruno... Pra toda a galera de Campinas... Meus primos... Queridos... Que moram em Campinas... Um abraço... O João Pedro... Ele que é Santista... Tamo junto... João... Valeu, mano... Primo... Júlio Mendes... Lá do Reino Defumado... O Júlio Mendes... Que é o dono da Reino Defumado... Um abraço, Julião... Tamo junto... Obrigado pela parceria, mano... É nóis... Galera do YouTube agora... O Valdemar Júnior... Ir pro filho dele... Um abraço... Valdemar Júnior... Filho dele... Ontem eu falei tripé... O filho dele... Queria saber... O que é tripé de Giló... Enfiar o tripé no Giló... Desculpa... Eu tô inventando... O palavreado... Valdemar... Um abraço pro filho dele, mano... O KK066... Um abraço, KK066... Tamo junto, mano... O Canal Flex... Manda seu vídeo... Um abraço, Canal Flex... Manda seu vídeo... O César Ribeiro... Valeu, César Ribeiro... Rodrigo Amaral... Tamo junto, Rodrigo Amaral... Saudação e Tricolor, mano... O Maurício Augusto... Um abraço, Maurício Augusto... O Douglas Palmeirense... Valeu, Douglas... Tamo junto, mano... O João Gabriel Flamenguista... Saudação e Tricolor, João... E um abraço especial... Vai dar tudo certo... Minha querida Jaine Freitas... Te adoro... Um beijo no seu coração... Manda um beijo pro seu... Um abraço pro seu irmão... Brunão... Pro seu Edivaldo... Pra Dona Maria de Fátima... Eu adoro essa família linda... Da Jaine Freitas... Um abraço, Jaine Freitas... Tamo junto sempre... Valeu, galera... Amanhã, né... Tamo de volta... Saudação e Tricolor... Eu, Batista Louco... São Paulino... Sene... Juvenal... E o Burro Lé... Fica ligado que hoje tem São Paulo na Copinha... E amanhã, né... Fala sobre esse jogo da Copinha... O React... Joga tudo aqui... Beleza, galera... Tamo junto... 9h45 da noite... São Paulo e São Bernardo na Copinha... Valeu, galera... Um abraço... Fica com Deus... Tchau...